Eu quero tanto estar em pela, mas o bairro onde eu vivo quem me acorda é o galo Me desperto, pego o mambo e rolo, pra esquecer que eu vivo na miséria Porque eu tô a lutar pra casa, sei os sonhos Por isso é que quando eu tô a compor, me peio e me entrego Porque eu tenho a música como emprego Jesus Cristo pregou com as palavras, mas na vez deles pregaram com bregos Vocês não vão fazer isso a ninguém, porque eu não vi sozinho, fico amigos Não estás a me ver, tipo Drake, tô com a Mariana, me dançar o break Pena via, sempre a partir drip, nos bodas vamos entrar sem convite Mas, com uma condição, minha cara é cara, sou pausa na VIP Ando com pinho porque eu sou chip, meu cu duro tá batendo chapo chip Lenda, chapo chip, lenda, madara suega lenda, que nunca morre, nunca vai Sabuta, como ali Tais anos vem de cima tipo um drone, porque a nossa vida é tipo um clipe Sempre fresco, deixo as mudas com drip, olho segue sempre a partir drip Muito drip, eu sou drip, sou tomatado é drip, muito drip, eu sou drip Vou vos matar de drip, muito drip, eu sou drip Deixo as mudas com drip, muito drip, eu sou drip Boo não vá해야 de drip, também vai deixar você Nem rodasta com drip, eu sou drip, vou vos matar de drip Ante são mil amigas! Êêêê Xê! Eu sei rir, mas sou pastilha que machiscaram, tem-me ver com falha que machiscaram Como ouçam dizer que é o melhor que nós, o que é drip nunca nos ganharam Vocês são nossos filhos, vou ensinarmos a ser profa Hoje em dia querem mandar boca, vêu ar ao ar um guy no Supórtter Minha estrofeia é um exagero, um gajo no Redux Dante ao lado do Alexandre Dallas perguntou se fui eu mesmo que compus Porque no estilo eu tô muito profundo, satira e na minha praia puto que afundo Vejo esses puta nem mandarem bife, mas não ligo o facto Sou senhor do mundo porque eu tô sempre fresco tipo soco e sangue Nunca aguentar a minha panga e esses bitch nunca aguentar a minha paga Tamo na elite tipo é praga, sabuta vamo embora num para Toma, para, 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 é a cura Nossa vida é de grota que tem caída, toma leque com bari da menina Não imagino só preço da cerveja, mas chupou minha dica por causa de tripe até hoje Tamo ouvido, chama like, cara trancada aqui, ninguém tá aqui Não se batemos porque a lei bota na graça, tamo e chama Gato, tu a caída é feio, onde metemos o pé todo inisor E é um tipo a tropa, feche que, e as mulheres tamo like A esse também traçam, casei com a cultura, eu só grito aleluia Casaste com a roxa, espero que se amem, carreguei todos os culturistas Tão consciente, sou o único que lhes dá carga, vota e não me pigue tipo cota Lê, lugar e controle dos planos do cota, paulo até ser baseiro do cota Latino, da cuia, luciente, tipo cuxi, comendo os culturistas Sushi, nome já foi, querem que eu meço Caso com boa língua, saiba, e se for decantado E cantar, ia ver que fui levar na coca, por isso aqui, vejo que futei bem drogado Esses cantores, passaram do prazo de validade, mas sabem que é esse que tamo inspirado De, de cantar, ia ver o que? A esse cantam, ué Tais a nível de cima, tipo um drone